Vai me dizer que você ainda não sabe como acabar com piolhos e lêndias de uma vez por todas? Não? Então, neste vídeo, eu vou te mostrar uma das várias formas de se eliminar piolhos e lêndias de forma natural, que eu conheço e que você vai ter um ótimo resultado, com certeza. Olá, meu nome é Simone Santos da Silva e este é o SOS Mamãe Cia. Shampoos e loções milagrosos para piolhos prometem acabar com a infestação de piolhos e lêndias em até 7 dias de uso consecutivo, mas muitas vezes isso não dá resultado e você só gasta o seu rico dinheirinho. E por que isso acontece? Simples, porque você não conhece o ciclo de vida dos piolhos e lêndias, usa os shampoos e loções de forma errada, fora do prazo da eclosão das lêndias, que nada mais é o nascimento das ninfas, que são os piolhinhos bebês, que em breve, em poucos dias, vão estar aptos a manter a superpopulação de piolhos e lêndias na cabeça da sua criança. Para evitar e até eliminar a infestação de piolhos e lêndias, nós podemos usar produtos que nós já temos em casa. E neste vídeo eu vou trazer uma super dica bem simples para você. Você não vai nem acreditar que você pode até já ter esses dois produtinhos aí na sua casa e que eles vão te ajudar a eliminar os piolhos e lêndias. Eu estou falando do alho e limão. Isso mesmo, alho e limão. Você ouviu certo. Para utilizar essa receitinha caseira, antes você deve verificar bem a cabecinha da sua criança para se certificar se ela não tem feridas no couro cabeludo, pois o alho e o limão juntos podem fazer essas feridas arderem. O alho ajuda também na prevenção da queda do cabelo. E o alho, ele tem uma substância chamada alicina, que é liberada quando o alho cru é espremido, quando ele é esmagado. E é justamente essa substância, esse composto, que aliado com o suco puro do limão, vai fazer com que aconteça a morte dos piolhos e lêndias. Você vai pegar de 5 a 6 dentes de alho, dependendo do tamanho e do volume do cabelo da criança. E vai espremer esses dentes de alho. Você pode espremer-los no espremedor de alho mesmo, ou da forma que você achar melhor. Desde que os dentes de alho fiquem bem espremidos, sem nenhum pedacinho. Ok? Aí você vai pegar o suco puro de meio limão e vai misturar aos dentes de alho. É importante que esses dois ingredientes juntos virem uma pastinha, tá? Vai medindo a quantidade do suco. Não coloca muito suco do limão. Vai medindo para que essa substância fique com uma consistência cremosa e não líquida. Essa mistura que você acabou de fazer, precisa ficar em uma consistência de um creme. Não pode ficar líquido. Então vá medindo a quantidade de suco de limão que você vai colocar, dependendo da quantidade de dentes de alho que você esmagou. Tá bom? Após fazer essa pastinha, você vai passar por toda a cabeça da criança, verificando se não tem feridas, ok? Se a cabecinha da criança estiver com alguma feridinha, não passa. É melhor evitar, porque vai arder. Se a cabeça da sua criança não tem nenhuma feridinha, você vai passar essa pasta na cabeça da criança e aguardar de 45 minutos a 1 hora. Depois que essa pastinha agir no cabelo da criança entre 45 minutos a 1 hora, você vai passar o pente fino. De preferência, o pente fino de aço inox, porque ele retira todos os piolhos e todas as lêndias de uma única vez. Depois que você fizer a limpeza da cabeça da criança com a utilização do pente fino, é só você lavar o cabelo da criança como de costume. É bom que você faça esse procedimento pelo menos duas vezes na semana em dias intercalados. Dependendo da quantidade de piolhos e lêndias, você pode fazer mais uma vez a semana, ou seja, três vezes por semana, ok? Mas, pelo menos duas vezes por semana, você vai ver um resultado bastante satisfatório. Agora, eu vou dar um recadinho para você. Dentro de alguns dias, eu vou fazer o lançamento do meu curso Exterminador de Piolhos e Lêndias, que é um curso completo com todas as informações que você precisa saber para eliminar os piolhos e lêndias da sua vida de uma vez por todas. Lá você vai encontrar como acontece a infestação, como os piolhos se reproduzem, qual é o tempo de incubação desses insetos, qual é o tempo de vida deles, a morfologia bucal, o que acontece quando o piolho está sugando o sangue da cabeça da criança ou dos adultos também, e os tipos de doença que a infestação de piolhos e lêndias pode causar. Lá você vai descobrir também por que os comprimidos, xampus e loções para pediculose não dão o resultado que você espera. E além disso, você também vai ter acesso a mais de 40 receitas caseiras super poderosas para a eliminação de piolhos e lêndias. Então, se você quer ficar por dentro de todas essas informações e saber em primeira mão quando vai ser esse lançamento do curso Exterminador de Piolhos e Lêndias, se inscreve aqui no canal. E se você já é inscrito, dá um like aqui também, para que o YouTube possa espalhar esse conteúdo para mais pessoas, porque quando você clica no gostei, o YouTube entende que o vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, que assim que eu vier com novidades sobre o lançamento do meu curso, o YouTube vai informar para você, ok? Então, agradeço a todos e a todas por terem assistido esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Podem fazer com que essas feridas ardam. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.